Mas, enfim, agora está tudo certo. E daí pediram para eu comentar a respeito disso, que é sobre pico, flutuação, média de pressão, que devemos considerar. Isso é uma coisa que é importante, porque hoje em dia, quando a gente fala de medir pressão, vocês vão ver que pressão é uma coisa muito mais complexa do que só eu encostar a pontinha do autonômetro lá por alguns segundos, e partir do pressuposto que aquela medida equivale ao que a gente vai encontrar por três, seis meses, que é o intervalo de uma consulta para outra em geral. Ela é tão complexa que daí a gente fica naquela dúvida se faz minicurva, se faz curva completa, medida isolada, prova d'água, teste provocativo, e aí vai. Então é curioso, porque com tanto aparato que a gente tem hoje, OCT, campo visual, a gente tem tantas opções aí, e no final, o basicão, que é o medir a pressão para a maior parte dos pacientes, ainda gera algumas dúvidas. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão aí sobre a questão da pressão intraocular, e vocês vão ver no final algumas mensagens que eu acho que vão ser muito importantes para o dia a dia do consultório. Deixa eu passar aqui para frente. Então, na verdade, a pressão intraocular não é um valor único. No prontuário está lá só uma medida dos nossos pacientes, naquele horário que a gente mediu e pronto. Mas, na verdade, a pressão intraocular é uma sequência numérica, que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, e assim vai. Seria fácil se essa pressão ficasse estável o tempo todo, mas não. Como vários parâmetros do nosso organismo, ela tem uma variação circadiana. Então, a pressão varia ao longo do dia. Então, a gente tem um parâmetro numérico que não só ela não se repete, mas ela tem flutuação ao longo do dia. E esse é um gráfico do estudo do laboratório de sono, lá de San Diego. Eu estava conversando com o Felipe Medeiros, ele estava comentando que esse laboratório do sono, ele é como se fosse um quartinho de hotel, com fogão, com cama, televisão. e o paciente ficava lá para tentar simular da melhor forma possível o dia a dia da rotina dele em casa. E daí, nisso, eles estavam tentando entender a questão da pressão intraocular. Mas veja que é uma coisa antiga, esse artigo é de 2003. Mas mais para tentar entender a questão da variabilidade da pressão intraocular, da flutuação da pressão intraocular. Então, eles têm vários estudos. É uma série de estudos. Eu peguei esse aqui e tirei ainda alguns pontinhos para ficar mais fácil. Mas, basicamente, é para mostrar que tanto portadores de glaucoma quanto pessoas normais têm variação da pressão intraocular. A variação da pressão acontece de todo jeito. É que, de uma forma geral, a pressão dos pacientes, das pessoas que não têm glaucoma, ela tende a ser mais baixa. Mas veja que tanto em glaucomatosas quanto em normais, o pico pressórico acontece nas primeiras horas da manhã. A gente está cansado de falar sobre isso. E é por isso que se advoga tanto a necessidade de fazer uma curva tensional de 24 horas. E, nesse sentido, o Belo Horizonte sempre foi a escola que advogava e que advoga, em algumas situações, a importância da curva de 24 horas. Isso é inegável. Por quê? Porque o pico pressórico acontece nas primeiras horas da manhã, quando o paciente está dormindo, quando o nosso consultório está fechado. E, se o paciente acorda e vai para a lâmpada de fenda, já mudou tudo. Esse pico já se perde. Então, a gente teria que ir lá e medir com o tonômetro portátil, com o paciente em posição supina, antes mesmo dele se levantar e fazer a higiene dele e ir para o hospital. Então, na prática, isso mostra dificuldade. Mas a questão toda é que tem um valor mais alto, que é o pico, mas, por outro lado, você tem um outro valor, que é o mais baixo, que é o vale. Então, agora estou falando só desses pontinhos pretos, que são os locomatosos. Então, você tem um valor máximo, que é o pico, um valor mínimo, que é o vale. Então, aí já tem dois parâmetros para essa sequência numérica. E, se a gente falar em diferença entre o maior e o menor, aí a gente tem uma variabilidade, ou a tal da flutuação. Para facilitar tudo isso, já que a gente tem uma sequência de números, a gente pode tirar a média disso tudo. E daí a gente tem mais um parâmetro aí, que é a média da pressão intraocular. Então, a pressão intraocular já deixou de ser pressão intraocular. Agora, eu posso falar de pico pressórico, eu posso falar da pressão mais baixa, que seria o vale, eu posso falar de flutuação, e posso falar que, sei lá, valor médio de tudo isso. Sendo que flutuação em específico, é muito curioso, porque alguns estudos consideram a flutuação como a variação entre a máxima e a mínima, que é o que eu coloquei aqui. Mas alguns estudos consideram flutuação como o desvio padrão dessa média. Então, uma inferência da flutuação através do desvio padrão da média. Então, alguns estudos consideram desse jeito. E outro problema também, já me antecipando uma coisa que eu vou comentar mais para frente, é que quando a gente fala de flutuação, os estudos variam em questão de quanto tempo você leva para medir essa flutuação. Se você está falando de uma flutuação em curtíssimo prazo, que seria a flutuação, por exemplo, de um único dia, mas você pode falar em flutuação do intervalo entre a consulta atual e a última, por exemplo. Então, eu poderia estar falando de flutuação que acontece no intervalo de três meses, se o intervalo ficou maior, seis meses. Então, a questão toda dos estudos é que a gente tem que sempre entender direito o que a pessoa está falando. Eu acho que essa dificuldade em padronizar conceitos é que gera essa divergência toda em diferentes estudos. Então, um dos fatores. Mas, para resumir tudo isso, as pessoas preferem chamar, algumas pessoas preferem chamar essa variação, esses conceitos todos, de perfil pressórico. Então, vamos falar de perfil pressórico, que é a medida que a gente consegue fazer do paciente da melhor forma possível. Agora, se eu tenho tudo isso, o que é mais importante? Esse é o tema da discussão hoje. É o pico, é a flutuação, é a média, ou é a pressão mais baixa, que é o vale? Então, na minha formação da residência, eu aprendi que flutuação era o mais importante. O que a gente falava era flutuação é importante, porque o paciente que tem glaucoma tem uma variação, tem uma flutuação maior da pressão intraocular. Esse é um estudo do Caprioli, feito sobre os pacientes do Advanced Glaucoma Intervention Study, que foi um estudo feito em pacientes com glaucoma avançado. E esse é um dos estudos clássicos que as pessoas citam como importantes para justificar a importância da flutuação. Ele foi publicado em 2004. Por quê? Porque eles falaram o seguinte, que a idade mais avançada e a flutuação maior da pressão intraocular aumenta o risco de progressão do campo visual em até 30% para cada cinco anos de idade a mais e para cada um milímetro de mercúrio de flutuação a mais. Então, esse estudo foi muito impactante, porque eles falaram, poxa, então, um milímetro de mercúrio de flutuação poderia levar a um aumento de 30% do risco de progressão do campo visual em portadores de glaucoma avançado nesse estudo. E como é um estudo que foi muito bem desenhado, e é um estudo que a gente cita muito para avaliar pacientes portadores de glaucoma avançado, ficou esse conceito. E esse é um estudo que é muito citado para falar sobre flutuação. Tem outro estudo que fala sobre flutuação, que é esse de Orzalesi. Esse é um gráfico que eu sempre gosto de mostrar nas apresentações sobre flutuação. Por quê? O Orzalesi quis simplificar essa questão da flutuação. Aliás, aquele estudo que eu comentei do Capriola, e guardem essa informação que eu vou falar sobre ele de novo mais para frente. Mas o Orzalesi fez o seguinte, ele falou, é fácil entender a importância da flutuação. Imagina que a gente tem pessoas, uma pessoa A e uma pessoa B, e os dois com a mesma média da pressão intraocular. Aí o que ele falou é o seguinte, olha, se você tiver uma pessoa, o paciente A, flutuando um pouquinho aqui, ele flutua pouco e não vai desenvolver glaucoma, não vai piorar do glaucoma. Por quê? Porque ele não chega nessa zona de risco. Ele chamou de zona de risco o nível pressórico que colocaria esse paciente em risco de piorar o glaucoma ou desenvolver a doença. Então, ele falou o seguinte, bom, se flutua pouco, o paciente não chega nessa zona de risco. Porém, o paciente B, que flutua mais, mesmo tendo a mesma média pressórica que o paciente A, por ter uma flutuação maior, ele atinge essa tal de zona de risco, e, portanto, ele tem um risco maior de ter uma lesão glaucomatosa ou piorar a sua lesão glaucomatosa. Então, essa questão toda de flutuação foi bem exemplificada por aqui. Ele chamou de zona de risco. Se a gente pensar bem, essa zona de risco aqui são os picos pressóricos que estão acontecendo aqui. São os picos de pressão mais alta. Então, na verdade, a gente pode até usar o mesmo gráfico para falar mal de flutuação. Então, eu gosto de fazer essa brincadeira aqui no mesmo estudo do Orzalese e falar o seguinte, então tá, agora a gente pega dois pacientes com médias diferentes, porém, com o mesmo nível de flutuação. Paciente A, com uma média de pressão mais alta, paciente B, com uma média de flutuação mais baixa. Os dois com a mesma flutuação. Desse poderia falar o seguinte, bom, flutuando do mesmo jeito, porém, com uma pressão mais alta, ele também atinge essa zona de risco para piorar. que, na verdade, são os picos pressóricos. Então, na verdade, a gente for pensar o que esses pacientes têm em comum é a aproximação dessa zona de risco que seria a aproximação dos picos pressóricos. Então, com isso, eu posso falar mal também de flutuação e posso falar que é mais importante a média. Posso falar bem da média. Sendo que, na verdade, a gente parar para pensar, tudo está relacionado uma coisa com a outra. Se eu tiver mais picos, com uma frequência maior e mais altos, eu vou jogar a média para cima. Então, na verdade, a média, ela decorre da presença dos picos. E se eu tiver uma flutuação grande, com vales mais baixos, eu posso puxar a média para baixo também. Então, na verdade, uma coisa puxa para a outra. E, matematicamente falando, é tudo primo um do outro. Uma coisa influência a outra. Não são coisas isoladas. Mas o fato é que, com o tempo, cada vez mais começou-se a falar da pressão, do pico pressórico como fator de risco para a progressão. Então, a gente tem esse estudo do Gustavo de Moraes, de 2011, onde ele foi analisar pacientes com glaucoma tratados. Ele viu que, na verdade, tudo era importante. Média, pico e flutuação. Porém, na análise multivariada, o pico pressórico era o mais importante. Então, ele falou, olha, para a progressão, o pico pressórico foi o fator de risco independente mais importante, mais importante do que a média ou do que a flutuação. Tem estudo do Felipe Medeiros, tem outros estudos, tem uma quantidade maior de estudos mostrando que o pico pressórico é o mais importante em termos de fator de risco para a progressão, quando eu estou falando só de pressão intraocular. Começou a ter tanto estudo mostrando que pico era importante que começaram a questionar aquele estudo que eu comentei no começo do Caprioli, que falava da flutuação. Então, o próprio Caprioli, ele resolveu revisitar o estudo que ele tinha feito da Advanced Glaucoma Intervention Study para entender de novo o que podia ter acontecido. E ele mesmo, depois de quatro anos, ele põe outro artigo agora falando que, na verdade, a flutuação foi associada com progressão de campo visual, sim, só que só em pacientes com a pressão média mais baixa. Lembra daquele desenho ali que eu mostrei, né? E não em pacientes com a média mais alta. O que aconteceu aqui? Aí, se a gente pensar bem, o que aconteceu nesse estudo foi o seguinte. Na Advanced Glaucoma Intervention Study, os pacientes tinham uma média de pressão e tinha uma flutuação acontecendo. E ia lá a flutuaçãozinha. Quando o paciente tinha uma piora, eles tinham que tratar esse paciente. Não dava para deixar assim ao longo do estudo. Então, tratando, a pressão caía mais por causa do tratamento. E daí a flutuação aumentava. Se você comparar essa pressão mais baixa pós-incremento do tratamento e a pressão mais alta pré-detecção de piora. Como eles fizeram uma análise retrospectiva, eles não isolaram, eles não corrigiram para essa variação que aconteceu pelo tratamento. Então, na verdade, o paciente que estava lá e piorou, teve que ser tratado, a pressão diminuiu. E, portanto, a flutuação aumentou. E daí a flutuação acabou aparecendo como um fator de risco para a progressão nesse estudo. Então, na verdade, foi um... É chato falar desse jeito, mas foi um erro de interpretação dos dados. Então, ele até corrige nesse outro estudo, mas ele não dá tanto braço a torcer. Ele fala que não, é importante sim. Só que em pacientes com uma média pressórica mais baixa. Ora, se a média pressórica é mais baixa e a flutuação é maior, quando flutua, ela chega no pico também. Então, no final da história, acaba sendo o pico pressórico mais uma vez. Então, está aqui. Ele falou, não, na verdade, a flutuação é importante para quem tem a média mais baixa. Então, de novo, flutua, chega aqui em cima, na tal da zona de risco do Orzalese, que, na verdade, é a zona dos picos pressóricos. As pessoas podem mudar de opinião. Então, o próprio Caprioli, agora em 2019, agora a gente está falando de já quase 10, 11 anos depois daquele estudo que ele corrige a primeira interpretação, o que ele fala? Ele fala, olha, fatores de risco para o fast progressor, aquele paciente que piora mais rápido no campo visual do glaucoma, ele fala, olha, nesse grupo de pacientes, ele viu o seguinte, idade mais avançada, pico pressórico, pico da pressão intraocular, glaucoma para o seu desfoliativo e o MD, o baseline, quanto piora o campo visual, maior a chance dele piorar, seriam os fatores de risco para pior. Então, agora aqui ele já fala de pico pressórico e já está alinhando com aquilo que a gente tem de estudo mais atual. Então, tá. Então, agora a gente está com problema, porque o pico pressórico acontece no horário, fora do horário comercial, né? A gente, em teoria, não teria como detectar. E agora está todo mundo falando que o pico pressórico é um fator de risco para a progressão, tá? Qual o impacto disso no nosso dia a dia, né? Eu sempre gosto de trazer as coisas para o consultório. Esse estudo de 2006, do grupo do Robert Rich, ele fala o seguinte, nos pacientes com doença avançada, tá? Vê que é tudo sempre relacionado à glaucoma avançada, tá? Ou com progressão, né? Eles viram que tinha uma desproporção aí entre as medidas de pressão intraocular que ele via durante as medidas do horário comercial, tá? Durante o horário do consultório e uma curva tensional de 24 horas. Então, o que eles viram? Eles viram o seguinte, que em 62% dos olhos que eles estavam analisando, o pico pressórico só foi detectado, ou era maior, em uma curva tensional de 24 horas, tá? E esses picos não eram detectados em horário comercial. Então, 62% dos olhos tinham picos que só eram detectados fora do horário comercial, numa curva tensional de 24 horas, tá? Qual a importância disso? Que era tão alto que em 36% dos pacientes eles tiveram que trocar o tratamento. A gente pode pensar também um pouco diferente, que é o seguinte, eles não tiveram que trocar o tratamento em 64% dos pacientes. Ou seja, vamos com calma também, porque não significa que detectar um pico significa que todo mundo vai piorar. E esse é um ponto que acho que tem que ser lembrado quando a gente vai falar de prova d'água um pouquinho mais pra frente, tá? Então, assim, eu só vou detectar com uma curva tensional de 24 horas esse pico, tá? Em 62% dos pacientes. Nesse estudo em específico, o pico era alto o suficiente para indicar a mudança de tratamento em 36% dos olhos, tá? Mas, ok, isso mostra que eles tinham uma chance de perder o pico pressórico em pelo menos 60% dos olhos. E é por isso que hoje, eu particularmente, eu já não faço mais minicurva. Porque se a minicurva vier normal, a chance maior é que eu não detecte o pico pressórico, não porque não existe esse pico pressórico, é porque em 60% dos olhos, mas, em teoria, ele está acontecendo fora da minha capacidade de medir essa pressão no meu dia a dia, tá? E a preocupação maior é que eu posso perder um pico pressórico que, pelo menos, nesse grupo, nesse, nessa amostragem, teria que mudar o tratamento em 36% dos olhos, tá? Ou seja, eu poderia perder um grupo importante de pacientes que são aqueles que, de repente, alguém fala, poxa, a pressão estava tão boa e o paciente está piorando, né? Está piorando porque o glaucoma é assim ou porque a pressão de perfusão ou porque, sei lá, começa a inventar mil teorias e, de repente, é porque está tendo um pico pressórico alto o suficiente para mudar o tratamento, tá? Então, tá. Aí a gente tem esse problema, então. O que eu tenho que fazer? Faço minicurva? Faço medida isolada? Faço uma curva tensional de 24 horas, né? Então, aí vamos falar um pouquinho de cada uma das coisas aqui, tá? Então, curva tensional de 24 horas, ela seria uma avaliação quase perfeita do perfil pressórico. Quase perfeito porque a gente sabe também que a pressão muda e ela pode mudar relativamente rápido de forma que, de repente, mesmo fazendo uma de 24 horas, nada me garante também que eu medir exatamente no momento daquele pico, né? E na prática diária, a gente sabe que não é totalmente factível, né? A gente pode conseguir fazer isso no hospital ou escola com paciente ou outro, a gente está preparando para um congresso, mas o nosso dia a dia do consultório vai ser complicado, né? Imagina aí que eu tenha, sei lá, 30 pacientes, vamos falar 20 pacientes num período, tá? E desses 20, metade sejam pacientes com glaucoma. Imagina que eu vá começar tratamento para todos eles, então 10 pacientes eu faria a curva de 24 horas aonde, né? Aí eu vou colocar tratamento, vou refazer depois para ver se funcionou o meu tratamento aonde, quando, quem, quem vai fazer isso. Então, na prática, a gente sabe que é muito difícil, né? Por isso, a gente cai na história da minicurva, né? A minicurva seria uma avaliação mais fácil, porém, como teve aquele estudo do grupo do Robert Peach, você pode perder 60, tem estudo sugerindo até 70% dos picos a gente pode perder com uma curva, com uma minicurva, né? E eu estava brigando, eu brigo aí com os residentes, eu sei que eles são bem atarefados, que começa a virar quase uma microcurva, né? Porque a ideia era fazer, sei lá, 5, 6 medidas ao longo do dia, quando você vê que você tem 2, 3 num período bem espaçado, né? Então é complicado, a gente sabe que mesmo uma minicurva é difícil. Seria mais fácil, então, fazer medida isolada, né? Você faz uma medida isolada, fala para o paciente, ó, você está bem, né? Mas, na prática, se eu perco 60, 70% dos picos fazendo várias medidas ao longo do dia, eu tenho que pensar da seguinte forma, as pessoas gostam de falar que a medida isolada é um tiratema, é uma foto única de uma sequência que acontece em 24 horas, né? Eu prefiro falar que é um jogo de azar. Se a gente pensar em números, eu tenho aí um saco cheio de números e eu vou pegar 1, né? Eu parto do pressuposto que esse 1 está adequado para o meu paciente ou represento o todo de intervalo entre uma consulta e outra, que a gente sabe que pode demorar aí 3 até 6 meses, né? Dependendo se o paciente está estável ou não. Então, está mais para um jogo de azar, né? Então, tá. Então, tá. Vamos atrás da flutuação. Ainda quem acha que flutuação é importante, né? Eu não sei como medir a flutuação, tá? Porque se eu quiser medir a flutuação verdadeira, então eu teria que fazer uma curva tensional de 24 horas para detectar a máxima e a mínima, né? Se eu fizer a minicurva e a partir da minicurva eu tentar calcular a flutuação, já que eu perco esse pico, na verdade, essa flutuação vai estar achatada, né? Então, não vai ser lá uma flutuação verdadeira, né? E eu também não sei o que é o mais certo. Se é uma flutuação em curto prazo que é o mais importante, ou seja, uma que acontece ao longo de um dia ou se é o longo prazo que acontece entre, sei lá, uma visita e outra ou entre um estudo aí de cinco anos de acompanhamento, eu não sei, né? E daí, alguns estudos falam que o ideal, então, é fazer um desvio padrão, porque você fazendo um desvio padrão, você reduz os erros estatísticos, né? Você diminui o bias, né? Por quê? Também o problema da flutuação é que, de repente, eu tô incluindo nessa medida os outliers, que é aquela medida mais alta que veio porque o paciente pressionou o olho na hora de medir a pressão e depois foi a mais baixa porque, sei lá, eu pinguei, diluí demais a fluoresceína, né? Eu fiz alguma coisa assim. Então, eu excluindo os outliers, em teoria, eu reduzo o risco de estatisticamente eu ter um erro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso perder uma informação muito importante que é o pico pressórico, né? E, de novo, eu não sei quantas visitas são necessárias pra ter um desvio padrão que consiga representar a flutuação verdadeira. Ou seja, todos os métodos têm problema. Todos eles têm problema, tá? O que a Associação Mundial de Glaucoma fala? Bom, então, eles falam o seguinte, que os fatores de risco pra progressão de glaucoma, dentro que eles citam aqui, tá? Relacionado à pressão intraocular, seria a média mais alta. Que, na hora, se você tira a média, você meio que tenta dar uma resolvida nesse problema, né? Você pega esses diferentes parâmetros, pico, vale, flutuação, tudo, tira a média, tá? Então, ficaria uma forma um pouco mais fácil de você diminuir essa variação toda e ter um valor único, tá? Mas, de novo, a Associação, ela vai contra os estudos mais atuais que mostram que é o pico pressórico, tá? A Associação Mundial, já que eu tô comentando aqui, também comenta, né? Que os outros fatores de risco são a espessura central da córnea mais fina, presença de pseudosfoliação. Pseudosfoliação leva a picos pressóricos, a gente sabe disso, né? Hemorragia de disco, avançar da idade e menor pressão de perfusão ocular. Que, na prática, a gente sabe também que é um parâmetro que a gente não mede aí no dia a dia, tá? Vamos parar de falar um pouquinho de glaucoma e vamos falar de doenças crônicas do nosso organismo, tá? Diabetes, hipertensão, asma, o que eles têm a ver? O que isso tem a ver com glaucoma, né? Todas essas doenças, elas dependem, o tratamento depende de medidas. E essas medidas são numéricas. Então, diabetes, né? Se tem um paciente diabético que você não sabe direito se ele tá bem controlado ou não, o que você pede? pra ele fazer todo dia aquela medida da destro, né? Aí o paciente traz um caderno com todas as medidas da destro, ele não tá muito bem, você fala, poxa, alguma coisa tá acontecendo, né? E daí você vai atrás da hemoglobina glicada, né? Então, é como se estivesse medindo isoladamente a pressão do paciente, né? Quando alguma coisa não vai bem, o paciente tem um evento de piora, você volta pro pontuário pra tentar entender se em algum momento ele teve um problema com a pressão. Que momento é esse? É a pressão mais alta que você detectou em algum momento que você achou que não era importante, que não era relevante e que talvez justifique agora essa eventual piora. Talvez, né? E o hipertenso? O hipertenso é a mesma história, né? Ele vem lá, no consultório tá alto e o paciente fala, não, mas é que você tá aqui na minha frente, é o jaleco branco, né? Em casa eu não tô assim. E aí que você não sabe o que tá acontecendo com ele porque ele tá piorando de outros parâmetros, você vai pedir um mapa pra medir 24 horas a pressão arterial desse paciente, né? O paciente asmático, né? Que a gente pede pra ele ficar com o espirômetro em casa e fazer o pico flow, que é aquela primeira soprada do primeiro segundo pra ver o pico que ele consegue expirar, né? E com isso você vai ter uma sequência de parâmetros numéricos, tá? Pra tentar analisar e entender melhor se esse paciente tá estável ou não, né? E o que que acontece? Todos esses pacientes, eles têm como medir a pressão, a pressão arterial, a glicemia, a espirometria em casa, né? A gente não tem como medir a pressão intropocular em casa até hoje, né? Mesmo aqueles portáteis, a gente sabe que tem alguns problemas ainda, que tá chegando, mas ainda não é o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Curiosamente, todos esses exames, todas essas doenças também têm testes provocativos, né? Então, se você não sabe se o paciente é um pré-diabético, a gente tem muito esse conceito porque abaixaram, né? O limiar da glicemia pra diabetes. Aí você vai lá e manda o cidadão fazer o teste de tolerância oral à glicose, não é isso? O paciente tem aí uma dor pré-cordial que você não sabe se é uma angina, você coloca ele na esteira, manda fazer um esforço e mede lá o que tá acontecendo naquele momento, né? O asmático, você pode ir lá e induzir, colocar ele naquela câmara e fazer um exame de espirometria, né? E induzir, inclusive, em algum momento até um broncoespasmo, né? Então, são situações que você tenta colocar o paciente num momento de estresse pra ver o que acontece com ele. Pra quê? Pra ver se ele tem um evento que possa ser um indicativo de uma futura piora, de uma futura progressão que seja, tá? Por que que eu tô falando sobre isso? Dá uma olhada nesse caso aqui. Esse caso é um paciente que foi muito emblemático do nosso ambulatório do hospital, porque, olha só, 15 anos de acompanhamento. A gente colocou nesse gráfico a pressão mais alta que foi detectada nas visitas daquele ano. Então, em 2001, quando começou o tratamento, era quase 20 aqui, no olho direito. Foca mais no olho direito porque é o que tem esse defeito maior do nervo óptico. Tem uma perda bem importante inferior. A foto tá cortada aqui, mas ele tem um reut que justifica esse defeito de campo visual. Aí, o que que você vê? Pressão de 20 do olho direito, que é o amarelinho. Colocou medicação. Aí, em 2002, já tava próximo de 15. Subiu um pouquinho aqui. Acharam que pra esse paciente tava muito alto. já acrescentaram latanoprosta. Pressão diminuiu. Alguns anos depois, ela quis subir um pouquinho mais. Foi acrescentado a primonidina. Aí, medicação máxima manteve, né? Porque ele, paciente, ficou aí no máximo de 15, tá? Só que se a gente olhar a progressão do campo visual, veja que ele já começou mal e continua piorando. Não é aquele paciente totalmente fast progressor, não é aquele paciente que tá piorando muito rápido, né? Tem que ir com um pouco de calma porque com tudo isso de acompanhamento, já tá na hora de refazer o baseline e dar uma checada nessa caída aqui, tá? E não nessa caída mais lenta por causa desse baseline aqui, tá? Mas, de qualquer forma, é um paciente que tá piorando de todo jeito. Mas por que ele tá piorando se a pressão dele agora tá 12? Né? Então, alguma coisa tá acontecendo. Aí começa, né? Ah, deve ter alguma coisa sistêmica, pressão de perfusão, glaucoma é assim, né? O ângulo pode estar fechando e agora é um glaucoma de ângulo fechado, isso acontece, tá? Alguém esqueceu de vergonioscopia, tá? Mas o mais básico aqui é que... Aí, bom, vamos lá. A gente resolveu fazer o teste de sobrecarga hídrica nele e o paciente chegou a 26, tá? Poxa, 26 me chama atenção, né? De repente, talvez fazendo aí uma curva tensional de 24 horas eu chegasse nisso, ou de repente aumentando a frequência de medidas de pressão intraocular e detectasse algum pico aí, em algum momento esse pico se perdeu, tá? E eu acho que faz sentido pensar que esse paciente não tá com a pressão bem controlada, tá? Pelo menos eu tenho um dado mais palpável pra dizer se ele tá piorando ou não, tá? Bom, pra quem não apoia, não gosta da ideia de fazer um teste sobre a carga hídrica, no mínimo, se eu vejo esse paciente chegando a 26, eu vou ficar mais atento com ele. Eu vou pensar o seguinte, que embora ele não tenha uma progressão, uma taxa de progressão tão rápida aqui nessa caída, eu vou ficar mais atento porque esse paciente tá chegando a 26 e pode ser que isso aqui mude de uma hora pra outra, tá? Então, no mínimo, vai mudar meu nível de atenção com esse paciente. Então, acho que o recado aqui, independente de se a pessoa quer usar um teste provocativo ou não, é que a gente tem um dado a mais pra ficar mais atento com ele. Eu, particularmente, já faria alguma coisa, um SLT, por exemplo, tá? Vou tentar mexer na medicação. Mas se a pessoa acha que não, esse pico, vamos com calma, lembra daquele estudo que eu comentei do Robert Rich, né? Ele mudou o tratamento em 36% dos olhos, né? Então, se quer ir com um pouco mais de calma, no mínimo, eu vou ter que colocar nesse paciente aquela marquinha de que esse paciente tem que ser acompanhado com mais cuidado, tá? Eu acho que isso, eu acho que essa é a pegada principal, né? Por quê? A gente tem um estudo que foi feito em 2005 mostrando o seguinte, aqui era um paciente que tinha uma pressão alvo mais baixa, tá? A pressão alvo dele, ah, esqueci desse estudo aqui, ele tinha uma pressão alvo definida de menor que 15, tá? E daí, o que a gente viu foi a quantidade de picos que estavam acontecendo fazendo ou a minicurva ou até a sobrecarga hídrica. Então, vamos esquecer sobre a carga hídrica para quem não apoia a ideia, vejam que só com a minicurva, esses pacientes que tinham a pressão documentada, que a pressão alvo tinha que ser menor do que 15, quando a gente foi olhar o que aconteceu com a minicurva, olha só, a minicurva aconteceu em pelo menos, 15% dos pacientes conseguiu chegar a 18, ou seja, foi estabelecido pelo quadro clínico que o ideal era menor do que 15, né? E 15% desses pacientes estavam chegando a 18, tá? Quase 40, chegando a mais do que 16. E induzindo esse aumento com a sobrecarga hídrica, a gente chegou a uma frequência ainda maior de picos pressóricos, tá? Isso nos levou a pensar que talvez valesse a pena a gente não só ou prestar mais atenção numa minicurva, que naquela época a gente não tinha esses dados que a gente poderia perder tanto pico pressórico assim, e a gente passou a olhar com mais carinho para o teste de sobrecarga, tá? Falando um pouco mais sobre a carga hídrica, uma coisa que sempre se questionava era o volume de água, né? Qual que é o volume ideal e até que ponto o índice de massa corpórea poderia interferir nas medidas, né? A gente fez um estudo, pelo menos no nosso grupo, a gente detectou o seguinte, acima de 800 mililitros de água, como se o pico não mudasse mais, como se você chegasse num limite do olho, tá? Limite que você não atinge fazendo a 10 ml por quilo, nem com 600 ml, tá? É por isso que hoje a gente fala em 800 ml, tá? E esse estudo também mostra o seguinte, que o pico pressórico, a gente perde pico pressórico fazendo prova d'água ainda, tá? Melhor, fiquei até contente quando eu vejo isso, que se a gente tivesse mais pico pressórico com a prova d'água, eu ia ficar preocupado de estar hiperestimando com o teste de sobrecarga, tá? Mas na nossa amostragem também não teve influência do índice de massa corpórea, por isso a gente continuou utilizando o teste, tá? Tem uma sequência de estudos nossos mostrando reprodutibilidade do teste, tá? Tanto num período curto, como foi o que eu medi, que é 24 horas, tanto num período um pouco mais longo, que dá 4 a 6 meses, que é esse estudo do Mirko Bakht, tá? De 2015. Tem um estudo tá vindo uma mensagem aqui de que a conexão ficou meio instável, se tiver alguma coisa me avisem, tá? Tem um estudo que foi feito por um grupo da Espanha que chegou num dado, num resultado muito semelhante ao nosso. Tem um estudo da Unicamp que, embora o resumo diga que o teste não era reprodutível, a reprodutibilidade foi muito parecida com a nossa, tá? Tem um estudo agora atual, um dos autores é o Canadani, né, aí de BH, tem um grupo de BH mostrando que não teve aí uma boa correspondência dos picos expressores do teste sobre a carga hídrica como análise. O estudo tá como prospectivo, mas na verdade ele foi feito uma análise prospectiva do paciente, depois fizeram a prova d'água e viram pra trás, né? E daí não deu uma correspondência, o agreement foi muito baixo, né? Tem coisas aí, tem, e acho que tem que pensar muito o que vem pela frente, apesar de que é um grupo de pacientes estáveis, e eu não consigo imaginar esses pacientes realmente tendo picos pressóricos, tá? Pacientes em tratamento, eu acho que isso acaba dando um pouco de divergência com o estudo nosso que a gente mostra que o pico da prova d'água seria um fator de risco pra progressão. Mas vejam que se a gente fala em ponto e contraponto, que é um termo que eu não gosto muito, mas ele existe, a gente tem que sempre ver que ainda tem coisas que estão sendo estudadas e ainda tem muita coisa que vem pela frente, tá? Então olhem com carinho esses novos estudos, mas eu já me antecipei e comecei a falar de tese sobre a carga hídrica porque eu sei que no final alguma coisa ia cair sobre o assunto, mas uma mensagem que eu sempre gosto de dar sobre tese sobre a carga hídrica é o seguinte, não é pra considerar isoladamente os valores da pressão, tá? Se você tem um pico pressórico, ok, pegue esse pico pressórico agora, veja com qual paciente você está lidando, né? Uma coisa que a gente fala se eu tomar um litro de água agora, eu vou ter um pico pressórico. Até onde eu vi meu nervo recentemente não está tão esquisito ainda, tá? E a pressão está controlada. Então assim, pra mim esse pico pressórico talvez não vá ter um problema. Aliás, ele nem serve para diagnóstico que eu coloquei aqui. Se você está na dúvida se o paciente tem glaucoma, não vai inventar de fazer o teste sobre a carga hídrica porque vai ter um pico. Esse pico vai possivelmente te induzir a um tratamento que talvez não seja necessário. Então ele não serve para diagnóstico, ele não substitui autotestes provocativos, ele também não serve para determinar de forma isolada a pressão-alvo. Então não adianta só fazer uma sobrecarga e chegar num pico e esse pico você achar que vai ter que tratar e começar até a pesar a mão demais o tratamento. Por isso que eu frisei muito a questão do estudo do Robert Rich, que o pico que eles encontraram em 24 horas, eles trocaram o tratamento em 36% dos olhos. E nesse caso que eu mostrei para vocês também, vamos ver com calma agora esse pico pressórico, vamos no mínimo mudar a frequência de tratamento, embora aquele caso em específico eu acho que a gente não tem tempo para ficar aí só acompanhando e eu já mudaria o tratamento. E uma outra mensagem que eu tenho aqui que eu acho que vale muito a pena comentar é o seguinte, uma vez falaram o seguinte, bom, a gente está num nível de excelência tão grande de análise funcional e estrutural que de repente a gente pode começar a falar de outros biomarcadores. O que é isso? Esquece pressão, porque a pressão é um meio de atingir um objetivo que é controlar a qualidade de vida do paciente que na verdade é controlar a visão desse paciente. Então eu estava num evento uma vez que estava até o Felipe Medeiros e eu cutoquei e falei, dá para já esquecer a pressão? Ele falou, olha, se você pensar só em análise estrutural e funcional, se o paciente conseguisse fazer tudo do jeito que a gente quer, que é o que a gente consegue num estudo, só fazendo um estudo, talvez a gente pudesse até esquecer a pressão intraocular sim. Parece esquisito, mas pensa o seguinte, você vê um nervo que lembra glaucoma e a pressão não é nem número, vamos falar de letra, é a letra A. Então você viu o nervo e você fala, olha, o paciente tem a pressão A. O que é isso? Bom, se tem uma lesão, se a lesão é grande, eu falo, bom, eu tenho que dar um colírio porque eu tenho que reduzir A 20% de A. Se a lesão é muito grande, eu poderia falar, bom, vou dar dois colírios porque eu quero reduzir 30% de A, e assim vai. Aí eu continuo fazendo estudo estrutural e funcional, piorou mais, eu falo, bom, então dois colírios não foram suficientes, vamos dar um terceiro colírio. E daí, a gente meio que poderia até esquecer, pensa no paciente que fez cefrativo e que a gente não acredita mais na pressão intraocular desse paciente. Mas a questão toda, é isso que eu também tenho que frisar, é que a relação estrutural e funcional é muito complexa. ela muda de acordo com a fase da doença, seja a fase mais inicial, seja a fase mais avançada, isso muda, não é uma coisa linear. E por conta disso mesmo, a gente também tem que pensar que teria que ser no mundo ideal se o paciente fizesse todos os exames que a gente quer o tempo todo no mesmo aparelho, coisa que a gente não tem. Então, muito cuidado para não querer substituir a pressão, que até agora eu só falei mal da pressão, por outros métodos, porque na prática ainda a pressão é um fator muito importante. Ou seja, independente do método que a gente tem aí para medir a pressão intraocular, eu comento que quando tiver uma forma mais adequada e melhor de medir a pressão intraocular, eu vou ser o primeiro a medir. Não sei exatamente qual vai ser esse método, mas por enquanto o que a gente tem é medida da pressão intraocular no consultório, porém, sempre com essa ressalva, tem sempre que lembrar que a medida que a gente faz no consultório pode ser incompleta e muito provavelmente é. Então, especialmente aquele paciente que você está vendo que tem aí um risco maior de progredir porque ele já tem um campo visual mais comprometido, porque ele tem familiar que ficou cego por glaucoma, porque não usa direito à medicação, tenta estreitar mais os retornos e meça mais vezes a pressão intraocular. De preferência, vai acrescentando outras medidas. Eu sou de uma escola que tem uma linha de pesquisa de sobrecarga hídrica, eu faço a prova de sobrecarga hídrica na grande maioria dos meus pacientes do consultório, eu deixo anotado qual foi a pressão que ele chegou e considero essa pressão que eu encontrei como um fator para me deixar mais atento com o paciente. Vou marcando quais são os pacientes que eu tenho que ficar mais atento. Mas eu acho que todas essas ressalvas com relação à pressão intraocular fazem a gente ficar sempre com a pulga atrás da orelha com relação a esse parâmetro. Tá bom? Acho que é isso que eu tinha que falar para vocês sobre pressão intraocular. Dá tempo ainda para falar? Dá, dá para discutir sim, professor. Muito obrigada, ótima aula, muito sensato nas suas ponderações e é muito importante. A gente tem mais de 180 pessoas escutando sua aula e é justamente isso, que a gente fica atrás de uma pio-alvo ideal. Lembrar que essa pio-alvo ela é mutável durante o tratamento. A gente tem que avaliar a perda estrutural e funcional do paciente e ir mudando essa pressão. O glaucoma não é uma receita de bolo. Ela é um conjunto de coisas e que a gente, um conjunto de fatores de risco e tudo e a gente tem que moldar entre elas o que vai ser melhor para o nosso paciente. Achei super sensato o raciocínio inteiro. Tem muita questão aqui, mas a maioria você já respondeu. Marcelo, vou fazer, vou fazer, abrir um vinho na foto do Emílio porque a sua aula é linda, encantadora. Cleo, posso só colocar algumas questões práticas para ajudar a gente no raciocínio? Marcelo, só porque a gente sabe o tanto que você já falou sobre esse assunto, mas a aula, apesar dela ser muito clara, só pensando no ponto de vista dos residentes, quando é que você, por exemplo, faz o TSH? Por exemplo, porque você coloca naquele slide muito bem colocado, a questão de não fazer às vezes como diagnóstico, eu sinto que o pessoal confunde muito isso e eu acho que é por isso que gerou tanta discussão ao longo do tempo. Então, na sua prática mesmo, vamos falar, receitinha de bolo para o fellow que está aqui nos ouvindo, em que casos nós vamos usar e quais são as suas considerações práticas mesmo para a gente no dia a dia? Olha, o paciente que eu mais gosto, entre aspas, de falar, olha, esse é o que precisa, é o que eu vou começar o tratamento. Eu acho que é uma informação que é muito válida. Então, assim, o paciente chega para o meu consultório, não está tratado, ou eu vou parar o tratamento para começar do zero, faço um off-shouting, eu sinto muita falta dessa informação. Então, eu faço a medida, aí eu faço a testa sobre carga hídrica e deixo guardar essa informação e começo o tratamento. Depois, eu faço de novo para ver como ela ficou. esse é um paciente clássico que eu acho que é muito interessante fazer. Agora, eu acho que é muito importante falar de quem não fazer de novo. Você está com um nervo meio esquisito, você fala que nervo suspeito é o que a gente mais tem no consultório, porque a gente está muito falso positivo hoje com essa história de ficar dando atenção para a OCT e daí a gente volta para o nervo e acha que todo nervo está doente. Então, esse suspeito que não tem nada para ter glaucoma, você vai lá, faz uma sobrecarga, você vai ter um pico. e daí o receio é a pessoa vai lá e fala está vendo aí, tem glaucoma e ele é de pressão alta. Então, é esse que eu tenho um pouco de receio, por quê? Tem estudos já antigos, por isso que o teste sobre que a HIDRA foi esquecido, já mostrando que o valor preditivo positivo dele é muito ruim. Então, esse é o paciente que eu acho que não vale a pena fazer. Então, eu sei que tem glaucoma, o suspeito é muito forte de glaucoma a ponto de eu começar a tratar, aí eu acho que é muito interessante de fazer. Outro paciente que eu acho que é interessante é aquele que está estável, imagina se você não faz, tá? E é difícil fazer, tá? Porque no nosso dia a dia é um tempo que você vai despender aí também, né? Vai ter que ficar com o paciente, vai tomar água, vai começar, né? Mas eu tenho aquele paciente que eu estou acompanhando há muito tempo, a pressão está sempre boa. De repente, ele vem com um campo que piora, você repete o campo, piorou, você fala, caramba, por que ele piorou na minha mão? Você fala, parece que está tão bem. aí em geral a gente começa a jogar culpa nele e fala, ah, você não está usando colírio direito, né? Alguma coisa assim, né? Mas eu acho que é interessante fazer, porque às vezes você encontra um pico pressório que você fala, poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Então, esse outro paciente que eu acho que é bem interessante também. Marcelo, outra pergunta prática, você comentou isso durante a aula, mas como que você faz, por exemplo, você mantém um volume de 800 ml para todos os pacientes, se você tem algum horário de preferência que você faz, variar o horário vai influenciar em algum resultado, como é a sua experiência? Então, eu tenho, por questão de consultório, então, quinta-feira à tarde, o paciente volta para medir pressão, minha secretária já sabe que possivelmente é o paciente que vai fazer a sobrecarga. Eu meio que tentei patronizar para tentar manter no mesmo horário, né? O estudo da Unicamp que eu comentei rapidinho, ele mostra que em horários diferentes eles não tiveram um agreement, uma correspondência boa do pico pressórico, mas eles não tiveram um agreement bom em 30% dos pacientes, ou seja, mesmo mudando horário em 70%, teve uma correspondência que ficou dentro de 3 milímetros, né? Mas eu tento padronizar, eu uso 800 ml, obviamente, eu pergunto, se o paciente tem restrição hídrica, se ele tem insuficiência cardíaca, tudo quanto é coisa que tem restrição hídrica não vai tomar, né? E tem gente que fala, ah, mas é muita água, mas vamos falar que quando a gente está lá fazendo ultrassom por algum motivo, está cheio de gente com pressa querendo fazer logo ultrassom, e alguém fala, ah, tem que encher a bexiga, o cara vai tomando água, né? Para fazer logo o exame. Seu intervalo de jejum? Duas horas? Não, pelo menos duas horas que é o que tem estudo, né? Aí com isso a gente meio que padroniza alguma coisa, mas não tem nenhum estudo comparando uma, duas, três horas de jejum, quatro horas, né? Então, é mais para ficar alinhado com o que tem de estudo, tá? Olá, boa noite. Posso fazer uma perguntinha? Sim. Estão me ouvindo? Então, gostaria de saber em relação ao quando a gente está fazendo as medidas, do nada, às vezes o paciente quer o banheiro. Ah, sim. refletir ou não? No princípio não, imagino que não, né? Aliás, uma coisa que eu sempre falo, paciente também eu falo, porque isso assusta, viu? Tem muito paciente idoso que fala, nossa, quer dizer que não posso tomar água em casa, né? Eu sempre falo, olha, você não toma água desse jeito, né? Então, eu ainda brinco e falo, olha, não seja a cerveja de metro do Oktoberfest, né? Que o cara toma rapidinho, né? Eu sempre falo, olha, não é o teu padrão do dia a dia, né? Mas quando o paciente fala de ir para o banheiro, a gente aproveita e fala, olha, se tiver que ir para o banheiro, vá normalmente, né? É, porque eu já vi algumas diferenças já, uma redução, às vezes, da pressão depois de ter ido ao banheiro. Obviamente, não fiz estudo nem nada, não vi, assim, uma margem de muitos pacientes, mas eu meio que eu percebi isso, eu não sei se você já percebeu isso. Eu imagino que não teria relação, né? Porque pelo menos os estudos que sugerem o mecanismo desse pico pressórico, embora a medida seja muito pequena, a gente entende que é o método da medida, e em teoria o que está acontecendo, tem dois ou três estudos já mostrando isso, é que você tem um engurgitamento da coroide ali, né? Então, pelo menos isso acontece, né? Eu não sei até que ponto isso vai influenciar na questão da pressão intraocular, mas, de fato, não é uma coisa que a gente imagina que vai atrapalhar. Mas esse é um dos motivos de crítica ao uso do teste de sobrecarga também, né? A gente não sabe exatamente por que que esse pico acontece, né? Então, Marcelo... Marcelo, a gente fez um preliminar, primeiro, parabéns pela aula, foi excepcional, como sempre. A gente tentou fazer um preliminar, um sub-piloto, a gente não chegou a nenhuma conclusão, como você está falando, justamente para isso que você falou, de explicar o porquê que dá o pico. Então, a gente tinha duas teorias. A primeira teoria é que, realmente, a função trabecular reduzida, você tem um trabecular do que não consegue absorver, o excesso de líquido que é produzido naquele momento, ele realmente bloquearia a drenagem daquele excesso de volume aumentando e a pressão aumentaria. E a gente buscaria, através de exames de imagem, a gente vê se ele teria tipo uma abertura maior do seu caminular. tipo, você teria um aumento da câmara anterior. Tentou fazer isso com o pentacan, depois com a CT de câmara anterior, a gente não conseguiu com os aparelhos que a gente tinha isso. E a outra hipótese é essa que você comentou, do englojitamento da coroide, que poderia também fazer o englojitamento do corpo ciliar e fecharia o seu caminular, em alguns casos. Teria um pequeno estreitamento, o que faria, naquele momento, um aumento de pressão. E a gente não conseguiu. Assim, realmente, a gente nem conseguiu a gente nem prosseguiu, porque a gente não conseguiu provar nada nesses estudos pilotos. E você mencionou ali da questão do índice de massa corporal. Logo quando o Remo começou a falar disso, eu cheguei a fazer um estudo piloto, que ele até me pediu os dados, e a gente acabou perdendo esses dados. E, realmente, o estudo, o índice de massa corporal, no piloto que nós fizemos, também não deu muita diferença, porém, no obeso, a gente dividiu lá, eu não lembro o índice de massa corporal, mas no obeso, o pico era mais tardio. Ele demorava mais para aparecer. Ele até aparecia, mas ele não aparecia lá nos seus 30, vamos dizer assim, 30, 45, entre os 30 e 60. Ele demorava um pouco mais para aparecer, mas ele aparecia. E aí vem a pergunta que eu queria te fazer, é o seguinte, qual que é? Porque para a gente validar um teste para a doença, a gente tem que ter a validação no normal, na pessoa normal, entendeu? Qual que é a reprodutibilidade do teste sobre carga hídrica e qual que é, vamos dizer assim, o quanto que chega a pico, o quanto que é o valor, se você tiver esse valor numérico, num indivíduo normal, o quanto que muda num indivíduo normal. Porque aí a gente pode ter uma correlação melhor. E eu acho difícil, Ratanaka, você tentar dissociar a sobrecarga hídrica na prática clínica do próprio diagnóstico. Entendeu? Eu acho que é isso que às vezes confunde um pouco a gente, eu não falo nem as pessoas, a gente, essa dissociação. Porque se você tem ali um pico ali de 26, como você falou, eu não sei se a gente não... Vai bloqueando os microfones aí. É muito difícil você chegar no tempo de 26, 28 e você não pensar em diagnóstico de glaucoma. Entendeu? Eu acho que isso confunde um pouco. Você não acha não, Ratanaka? Então, eu acho, por isso que eu falo, você tem um dado a mais e você vai... Aquele chavão do quebra-cabeça é perfeito, porque é uma pecinha a mais que surgiu ali agora, que é esse pico. A questão, uma coisa que a gente já percebeu é o seguinte, isso até talvez explique esse estudo atual agora do Canadane, do Tiago Prata, que é o seguinte, a gente já percebeu que o paciente está bem controladinho com medicação com glaucoma inicial, não vai ter. Tem um pico, mas ele não é... Primeiro, ele não é frequente, porque ele está muito bem controladinho ali. Isso começa... Ele vai num crescente e o negócio começa a piorar quando o glaucoma é mais avançado, que é quando a gente imagina que é quando a malha trabecular já está toda comprometida também. Só concluindo, eu comentando que é isso, a pessoa normal, ela realmente não tem um pico pressórico muito alto, não. E quando o paciente é suspeito e vem um pico muito alto, é aquele que falou, talvez essa suspeita seja um pouco mais suspeita do que um suspeito não tão suspeito. Então, é aquele a mais que eu deixo guardadinho lá.